Cebolinha, meu Deus, ele quase fez os nós na cabeça do Sansão E a próxima vez eu vou fazer assim, eu vou voar, fazer bem assim E ele vai desmaiar, porque eu sou muito forte Eu sou a mais forte do bairro Eu sou a dona da rua Ele está tentando roubar o meu lugar Cebolinha, minha quase Ai, eu vou estacionar aqui Aqui eu vou ficar aqui com você, Sansão Eu não estou colocando aqui não, eu vou para aqui Ah, depois da jeito, né? Não sei Deixa aqui mesmo Ai, como hoje está feio, eu estou com um vestido de manga alta E também estou de chinelo Ai, eu vou sentar aqui, esposa Ai, eu vou fazer um penteado lindo no Sansão Ai, Sansão Você é tão fofinho Ai, a Magali não chega para a gente fazer um piquenique Ah, eu sei Comento da comida Tá recolocando Eu vou pegar aquele Sansão e vou dar uma lição na Mônica Me aguarde Eu estou escutando que ela está esperando a Magali Vou fazer voz de Magali Mônica 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 Ai, a Magali está me chamando Eu abandono o Sansão aqui? Não, Mônica Vou colocar ele na minha bicicleta Aqui, aqui, aqui Tá me caindo Mas o que percebe, né? É que eu não sei estacionar É, Magali Mônica saiu e deixou a bicicleta ali Vou pegar o Sansão Vou bem devagarzinho Pra Mônica não me ver Ah, Mônica Vou bem devagarzinho É, Sansão Tem que ser, Sansão Tem que ser, Sansão Sansão cheia Sansão cheia Caleta de melão Oi, Mônica Desculpa por ter pegado o teu coelhinho Não é coelhinho É sensão Desculpa, Mônica Não vou fazer mais isso Deixa eu pensar Vem correndo Ai, vou fugir da Mônica Vou fugir da Mônica Agora? Dois mil anos Mônica Que? Por que você tá com essa roupa de Mônica comprida? Ah, é porque hoje tá frio Hoje tá frio? Tava tão bravo o meu cachorro Não é seu cachorro, não é nada O nome dela é Floquinha Aqui tem mais um cachorro Mais um cachorro A Juve Fleia Eu tenho medo de cachorro Tem medo de cachorro? Uhum Ô, Mônica Que bonita que você tá, Mônica Obrigada Deixa eu ver o Sansão Você percebeu meu cabelo? Percebi Tá muito lindo Olha lá, Magali A Magali tá ali Dê tchau Tá dando tchau pra você Já tá aqui de maninha Joguei pra cima Joguei Não vai assim Eu não vou fugir Ele escapou Meu Deus Tchau Já tá dando tchau A Mônica A Mônica A Mônica A Mônica A Mônica Tchau Tchau Obrigado.